Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje a gente vai falar aqui, óbvio né, dos detalhes que a gente pôde perceber Desse teaser da DLC de Outer Ring que está um tanto peculiar né Vamos ver aqui algumas teorias e detalhes que a gente pode observar nesse teaser né Tem muita coisinha pra gente especular aqui porque é um teaser muito louco, tem muita coisinha Que deixou a gente mais em dúvida o que é padrão da From Software Então antes de mais nada, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal Clica aí na descrição pra você conhecer lá o nosso parceiro Abonox Se você está procurando gift card com cashback, tem aí na descrição Inclusive eles estão aí agora com Nintendo Switch, então se você quiser clica aí E vambora pro nosso vídeo Então pessoal, o trailer da DLC começa contando o início Como se fosse o que deu de início pros acontecimentos da DLC A gente consegue ver Marika puxando uma espécie de líquido meio bizonho ali Parece ser uma alusão a uma espécie de nascimento A gente sabe aqui que é Marika né, por causa da pulseira É a mesma pulseira que Marika utiliza E aqui diz né, que esse local foi um dos primeiros locais onde Marika pisou No início de Outer Ring A gente consegue ver Marika andando pro local muito estranho né Com vários corpos e coisas ali E ela meio que puxa o véu É como se ela estivesse tirando ali com seus poderes né O véu que cobra essa área que a Térvore criou sombras É meio obscuro do porquê existe essa sombra né E porquê que Marika chegou nesse local Mas foi nos primeiros locais que ela pisou Então muito possivelmente foi antes dela se tornar uma deusa Esse local já era coberto pela Térvore E é dito pelo texto né, que houve uma sedução e traição E essa relação surgiu ouro Mas que do ouro nasceu as sombras E o que começou foi uma guerra Então a gente pode ter tido aqui o nascimento da Ordem Dourada Talvez da linhagem de filhos deuses de Marika Sendo talvez mesmo era o primeiro filho Só que isso acabou ocasionando uma espécie de guerra E essas criaturas, esses corpos aqui que a gente vê Podem ser características do Crisol O Crisol era uma espécie de vida que veio antes da Térvore E que é dito né, que eles eram tudo juntos como um só Então isso pode ser algo meio que no sentido literal mesmo Que a gente tem aqui né Tudo unido como uma coisa só E aí a gente poderia no caso né, ter umas características do Crisol E ao mesmo tempo características ali dos Maulgoros Que é algo que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente aqui O fato é que essa espécie de relação criou uma guerra né, uma outra guerra Em que Mesmer está de um desses lados da guerra né Então a gente consegue ver o Mesmer ali Mandando aqueles seus monstrões de fogo que apareceu né, nos teasers Pra atacar uma espécie de cidade, um outro reino ali que a gente não sabe muito bem o que é Uma das características pelo menos desses Cavaleiros de Mesmer é que eles usam lanças né Isso dá a entender porque o Mesmer conhecido como Empalador ele também usa lanças E eles tem uma espécie de parece ser uma árvore nos capacetes dele Pelo menos são os galhos de árvores que aparecem ali E eles inclusive né, utilizam essas lanças pra derrotar os inimigos Um detalhezinho é que o Mesmer ele consegue usar várias cobras né, ele consegue ver cobras de fogo Sobrevoando ali a cidade, então esse é um tipo de poder que ele tem Ele controla e comanda diversas cobras A gente tem uma figura ali lamentando o que aconteceu né Me parece ser Mikla, não sei se é Tá, mas ela parece estar tipo lamentando o que está ocorrendo nesse local Você consegue ver que ela está descalça, igual no começo do teaser ali E a gente vê aquele monstro que apareceu no teaser né Que é um dos inimigos que a gente vai enfrentar Que ele é um inimigo que lutou contra o Mesmer né Então ele não é uma criatura que está do lado do Mesmer A gente consegue ver que ele está atacando, lutando com diversos cavaleiros E a princípio ele também lutou contra o próprio Mesmer né A gente vê ele atacando o Mesmer ali E essa introdução né, de lutas e tal Ela me lembra muito a introdução de Elder Ring mesmo E daquele teaser que a gente teve que mostrava Malenia contra Radan Então a gente tem provavelmente um prequel aqui do que acontece na DLC Assim como a gente teve um prequel do que acontece ali na história original de Elder Ring E por final a gente vê o Mesmer derrotando os inimigos ali né Da forma que dá juiz ao nome dele e do que ele é Mas quem é essas pessoas que o Mesmer está lutando? Pra mim eles são criaturas relacionadas ao Crisol ou talvez ao mal, ao Goro tá Porque, como eu falei, o Crisol pode ter tido uma guerra com a Edge Tree Ou uma guerra com o Mesmer que ficou ali tá E a gente vê que primeiro, esse monstrão que o Mesmer ataca Que é o bicho que parece um enxertado né Ele é um bicho que tem vários chifres saindo dele Então a gente nota esses vários chifres aqui saindo dele Que é uma característica do Crisol E uma característica também dos Malagouros Claro, que tem uma relação Inclusive esse bicho aqui é legal porque Você consegue ver que ele gira a cabeça com as mãos que estão fora ali do Sai do corpo dele né Eu não duvido que esse bicho tenha uma segunda fase Que sai uma pessoa de dentro dele Vai ser bem interessante de ver né E por último a gente consegue ver que as pessoas que o Mesmer ali matou Eles são pessoas com vários chifres São Algoros São pessoas com a maldição do Algoros Como aquele próprio bicho que a gente tem no Elder Ring tá Então é uma guerra do Mesmer contra os Malagouros Os Malagouros tem alguma relação com uma outra entidade Ou com o próprio Crisol tá E isso fica explícito mais aqui nesse trailer pra gente tá Então isso é o que eu acho que aconteceu inicialmente na guerra de Elder Ring E o que que a gente tem nessa briga O nascimento, o surgimento da Tervor criou as sombras E com isso né Eles guerrearam, acabaram guerreando com a Tervor Ou com um representante que poderia ter sido o Mesmer ali De fato, acabaram entrando em guerra tá Mas eu acho que isso tem a ver sim com o Crisol E com os Malagouros Nesta DLC É o que tudo mostra pra gente E aqui agora a gente tem uma segunda parte do trailer Que é como se fosse os momentos atuais Aquilo foi o passado e agora são os momentos atuais Que são os seguidores de Mikla Pessoas que por algum motivo vieram parar nessa terra E é dito que depois de tudo que aconteceu Mikla decidiu abandonar tudo Abandonar a sua carne dourada E até o seu destino E aqui a gente mostra Mikla caindo Então eu acho que Mikla A partir de um ponto Assumiu ali a cunha de Santrina A personalidade de Santrina E começou a ter um outro objetivo Porque a gente vê que realmente mudou as cores aqui E mostra né Que provavelmente foi isso que Mikla se tornou Inclusive essa queda de Mikla Parece muito aquele lírio dela de Santrina ali Né, lembra muito Não sei se foi uma coincidência Isso é bem curioso ver o destino Mas Mikla possivelmente abandonou o seu passado E se tornou Santrina E aí é dito que as pessoas ainda decidiram seguir Mikla Inclusive a narradora fala Nós decidimos seguir Ou seja, a narradora é alguém que está seguindo os passos de Mikla Alguma NPC que narrou a história do game Nós observamos diversas dessas runas no chão E eu tenho uma teoria do que são essas runas Pra mim, essas runas vão surgir E vão seguir um padrão como se fosse Justamente os locais de graça que a gente tem no jogo Como aqui é um local que não está mais alcançado pela Tervore Né, o que tudo mostra Aqui não faz sentido a gente ter locais de graça Que é justamente a Tervore guiando a gente Então a gente tem as runas de Mikla guiando a gente E vai ser aqui que pode ser que a gente faça Upgrade no nosso personagem mesmo Upar normalmente Caso a gente não tenha upado Mas também pode ser que aqui tenha uma relação Com a nova mecânica de força que a gente vai ter no Elder Ring Que é uma mecânica a parte do level up Que já foi falado pelo Miyazaki Que você vai ainda evoluir o seu personagem por fora E se você escolher não evoluir A DLC vai ficar mais difícil pra você É uma mecânica semelhante que a gente tem com o Sekiro Mas pra mim, né Pra gente ver que esse local está disposto em vários pontos do mapa, né Ele é mostrado pelo menos em três locais diferentes aqui Mostra pra gente que sim, isso aqui funciona Como uma espécie de local de graça, tá Então pra mim, eu acho que é quase certo isso E, né, mais um detalhe que a gente tem os seguidores de Mikla Aqui A gente consegue ver todos esses guerreiros, né São guerreiros que apareceram ali no primeiro teaser Se você notar, tá Você vai perceber que esses guerreiros estavam lá Uma coisa legal a se prestar atenção São algumas aqui A primeira É que a gente tem aquela pessoa que está deitada no primeiro teaser Ela está aqui com uma máscara, né Ou seja, o pessoal achou que era Santrina Que era Mikla e tal Mas não É uma das pessoas, um dos NPCs que a gente vai encontrar Que provavelmente está seguindo o Mikla O resto dos NPCs Se a gente for ver esse cara com a máscara e a espada O outro ali que está com aquela armadurona pesada Que parece um Ravel São pessoas que apareceram no primeiro teaser São NPCs que nós vamos encontrar E eles têm algum objetivo em comum com a gente Ou o porquê que eles vieram parar aqui Mas uma coisa que me chamou muita atenção, tá Foi esse NPC aí Porque ele me lembra muito, muito Iúria do Dark Souls 3 Não estou fazendo nenhuma ligação com o Dark Souls 3 aqui, pessoal Mas a gente tem NPCs como a Irina Que está aqui no Elder Ring E que é um NPC que apareceu no Dark Souls 3 A gente tem o Patches, por exemplo Então eu acredito que possa ser um NPC Daqueles que a FromSoft coloca Tipo a Carla que a gente tem de volta Mas que eles não tem nada a ver, né Eles têm uma lore totalmente exclusiva Do jogo em questão Mas eles são meio que uma espécie de réplica E às vezes recebem até o mesmo nome Então a gente pode ter Iúria Aqui dentro da DLC Isso é bem curioso de se ver E mais uma vez, né A gente não viu o rosto de Mika O que leva aquela teoria Que eu fiz alguns vídeos atrás aí Sobre ela ser Melina Depois dá uma conferida lá Mas basicamente é isso, meu povo Claro que eu acho que vão ter mais coisas A galera vai descobrindo mais detalhezinhos A gente vai trazendo outros pontos de vista Inclusive desse trailer, tá Então não esqueça de deixar seu like Se inscrever aí no canal Pra acompanhar os nossos próximos vídeos de Other Ring E é isso Um beijo, um beijo, um abraço Um beijo no popô Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau, tchau